E aí, maluco, ó o Borussia, vamos lá então. Eu sou vermelho ou azul vermelho, né? É o azul, né? Sempre o azul. Olha aí, vamos, Wake. Olha aí. Pra que adiantar tanta bola, meu? É que tu feio, rapaz. Rapaz, sem querer. Tira. Boa. Olha o coleirinho e tirou, né? Eu acho que eles não estão pra brincadeira, Wake. Eu também acho, cara. Tá, mas vamos começar a botar essa bola no chão aqui. Quase foi, rapaz. Aí, rapaz, quase que foi. O que que tu fez, rapaz? Tchau, calma, tchau, calma que o jogo tá aí. O jogo tá começando. Eu acho que eles estão... Tá um bonzinho, cara. Vamos botar essa bola no chão, rapaz. Vai lá, Wake. Vambora. Vamos mostrar que aqui a gente veio. Vai, meu. Chuta, Wake. Ah! O que que foi isso, rapaz? Que lixo, velho. Aí, vamos botar essa bola no chão de novo. É nóis, rapaz. Ah, mas não era pra esse cara, velho. Ó. Vamos lá, vamos lá. Vamos deixar ele chegar. Ah, por que o meu personagem não vai no cara? Por que que a gente deixou ele chegar? Hã? Vai, goleiro. Corre, meu. Ah, meu bicho não saiu do lugar. Aê, velho. Vamos mostrar que a gente veio. Ah, não acende ninguém, velho. Ó. Ah, por que não chegou? Eu bati pro gol. Eu bati pro gol. Maligno. Ah, meu jogador dá umas trancadas às vezes, cara. Monitor aí, cara, que tem um problema. Olha, uau, o goleiro. Ah, tá de brincadeira esse goleiro, né, meu? Que bola, Aracnídeo. Que bola. É tua, vai. Que bola que o cara não foi, velho. Passou da bola, rapaz. Ó, lá em cima. Ah, dois, mim. Ah, não foi nada, não foi nada. Levanta e vamos pra próxima. Levanta e anda, levanta e anda. Levanta e anda. Vamos pra próxima. Deixa eu dar aí, meu guri. É, nem tinha apertado o botão. Calmou, calmou. Lá em cima vira todo o jogo. Ah, muito fraco. Embaixo tem. Calma, calma, calma. Aê, Aracnídeo. Fica. Ai, meu Deus. Calma que é nóis. Não foi falta isso? Cara, não foi nada aqui, Lumi? Desativaram as faltas, velho. Ah lá, o cara ficou morto no chão, meu. Morto? Vó. Ah, não, meu. Se não tem falta, vão sentar o sarrafo agora em vocês, meu. Toma, desgraçado. Teve falta aí, ó. É, falta só tá ativada pra nós, então. Só a gente faz falta. Como que eu desativo as faltas, por favor? Isso é uma boa. Configurações faltas. Bora. Calma, rapaz. Tá aí? Tá aí? Tá aí? Vai com o Oscar, vai com o Oscar que eu tô tentando chegar. Uh, Oscar! Com certeza, Thiago, tem alguém colocando as contas é ótimo, mas também tudo é vantagem, né? Por exemplo, trabalhar como manager no Chelsea é um pesadelo muito diferente dos outros... Vai, vai! Tô tentando, mas o cara não deu o pique que eu queria. Deixa eu andar aí, meu guri. Que bola, Wick. Vai, Oscar. Ah, mas os caras... Ah, não tem o corpinho... Capote! Corpinho zero. Que bola, Araque. Que bola, Araque. Uã! Ah, meu, o cara não chutou, velho! Ah, que idiota mesmo. Essa é tua, então, meu. Toma! Nossa, da mãe! Rodopiando, rodopiando. É nóis, rapaz. Que que é, meu? Essa é tua, meu. Falei? Toma, cavalo! Busca lá dentro! Rumo ao 7x1 de novo. Sua! Bola azul ainda. Pô, é só a minha que é azul. Vão bora. Agora o Chelsea tá na frente! Vai levando a bola. O lance é perigoso. Que que é isso? O cara tá vazio, malpais. Ah, tá. Ah, tu tá de brincadeira comigo. Tá, louco. Fez o que queria, que não quis. Ah, esconder. Ah, ninguém tirou a bola do cara, é isso, então? Não falta fazer 6 agora pra fazer o futeão. É. Então tá, né, meu. Vamos fazer 6 agora. Já que vocês tão de brincadeira, meu. Cara... Eu não vou nem comentar o que o cara fez ali, meu. Ah, que lixo. É nóis. Pra quem, meu? Que ferro, velho. Eu lancei pra ti, mas... Ah, que isso. Lixo. Ficando o cara. Todas as bolas dos caras, velho. Que que foi? Ah, é. Ah, já estragou o jogo, cara. Não faz assim, cara. É que não foi nada, velho. Olha lá. Não foi nada, meu. Estragou o jogo. Olha só. Deu um mortal carpado. O cara se abre um monte. Bah, sou eu que defendo ainda. Daqui dois dias ele chuta. É. A gente tá no meio desgraçado ainda, quer ver? Ah, vai te esconder, rapaz. Tragou o jogo. Ah, nem foi pênalti nada, meu. Chororô. Nem foi nada, meu. Ah, tá louco. Vai, tu tava naquele lado lá. Se tu pular, se tu pegava. Pois é. Que inferno. Olha ali, tu botou no contrapédulo. Aham. Vamos lá. Vamos lá. Só acaba quando o Juiz apita. Só acaba quando acaba. Isso aí. Maldito. Que não acerta um passe também, velho. Chegada firme da marcação. Ah, ele aqui, rapaz. Isso aí. No meio, no meio, no meio. Ah, eu pô, cara. Tem alguma coisa errada aqui, velho. Tudo tá errado. Olha, amigo. Fizeram comigo, velho. Matete. Ah, tá. Não existe falta, então. A gente vai largar na cara do gol, velho. Acabou? Acabou o quê? Acabou pra nós ou acabou pra ele? É, não marcou nada até agora. É. Pra nós foi a primeira recém. Olha os caras pulando. Toma, filho da mãe. Vá, velho. Tá te especializando. Vai aí no ângulo, olha só, cara. Ah, não ia ir tanto, não. Não, não ia ir tanto, mas foi bem batido. Ah, o Magnani, mano, tá lá. Cadê o Magnani Maere? Tá lá, ó. Quase toquei. Ah, sim. O Super... O que que foi? Você atrapalhou sozinho e já acabou o jogo. Que bicho inútil. Ah, não, hein. Ah, pena que o pênalti estragou o jogo. Já tá bem disputado. Tá bem legal o jogo. Ah, tem uma coisa que a gente tem que fazer, cara. Botar contra-ataque aqui. Contra-ataque? É. Aí, agora sim. Agora vai nós. Olá, contra-ataque. Olá. Olá, olá. Olá. O goleiro. Que lançamento, maluco Lá vou eu de novo Magnânime Magnânimo Chuta, chuta, chuta Toma, então Ah, o cara leva 10 dias pra chutar Graceira atômica É nóis É nóis Vai de novo, vai de novo Ia ter passado, cara Passa eu ia entrar com bola e tudo, velho Agora o Magnânimo Cadê o Magnânimo? Agora, agora o Magnânimo tá lá Olha lá Falei que o Magnânimo tava lá, meu É muita pressão É muita pressão, tá na hora de sair esse gol, hein Ó o Magnânimo Tá apavorado já Ah, não é isso? É no ferro, rapaz Ah, bateu em mim Tão jogando aqui time, cara E também impedimento ainda, né Ah, antes do que deveria, foi pedido Ah, foi uma falta dura Ah, eu ia dizer, né, mano Não existe mais falta Ah, não é isso aí, isso aí Amarelinho Amarelinho Agora, ué, que mete lá no ângulo É, tu de novo Ah, seu lixo Largou lá na câmera, lá em cima De propósito Tocou pra quem? O mercado É, começou O cara não corre, meu Ah, por favor, velho A gente meteu toda aquela pressão O nosso zagueirinho não corre, velho Não gostei mais dessa partida Não tava legal nada Não sei brincando Ixi, nós o Nogueirado tudo olhando Ah, tá louco Vale a pena ver esse gol de novo por outro ângulo A gente meteu um horror nos caras ali Até aí, rapaz Olá Ô, má filho da mãe Só disse um olá Olá, mercado Olé Vamos, rapaz Jogo ainda, rapaz Três dedos, quase se matou ainda Ó, o Mamute jogando o goleiro pra cima O Mamute, velho Vamos lá, vamos lá Vamos buscar esse jogo Toma, desgraçado Onde é que tu vai? Isso é tua, Wake Olá Ó Ah, o que passa esse caroço, velho William Olá Vai, Magnânio Não acredito Não acredito, velho Ah, não esperava que essa bola ia sobrar ali Ah, meu De mim Não duvide nada A marcação não chega Ele vai avançando Ó Passa Que roubada de bola, hein Vai, meu Olha que boa chance Ah, meu Que que é isso, cara Olha aqui, rapaz Ah, vai salvar pra ele de novo, velho Vai, goleiro Vai, goleiro Vai, goleiro Vai, goleiro Bola lá na lateral, né É nóis Calma que tu tá sozinho Não é nóis que tá com problema, cara Ele tá puxando pro lado sozinho Continue Ai, descanso Que isso, cara Tá, isso aqui, rapaz Ai, daí, rapaz Só não deu um passe muito bom Mas tudo bem Não deu, né Olha só onde foi o marcador Tirou, tirou Vamos buscar esse jogo, velho Vamos buscar esse jogo Trás tem Passei Olá Tô Ah, não acredito Então, essa jogada Bah, ô, velho A gente é demais na infiltração Essa jogada foi demais, cara Ah, velho Magnânimo Cadê o magnânimo? Deixa eu pegar Deixa eu pegar o magnânimo Aí Aí Pode tocar Vai lá, magnânime Chuta Ele domina sempre primeiro Ele não chuta de primeira Ah, maldito Não vem, não vem Deixa eu avançar Não vem Calma, calma Só cerca Só cerca Olha aí, rapaz Aqui tem zaga, rapaz A gente se atrapalha um pouco Mas não dá nada Mas não dá nada Ah, meu Eu apertei o botão E não deu as duas vezes, cara Passa antes que marque Beleza Aí sim Cadê o magnânimo? Cadê o magnânimo? Ah, o magnânimo não tava ali Ah, o magnânimo não tava ali Ah, goleiro Ah, o goleiro não saiu Foi indeciso Ah, tá louco, velho Ah, não acredito que a gente meteu aquela pressão e vai perder Ainda tem o último ainda, velho Calma Ah, bom Os caras tão fora do campo, meu O que que é isso? Não tô gostando Quega, né? Não tô gostando mais Ah, meu Olha o domínio da criatura, velho Quando é lançamento assim Tem que dominar uma parada Sempre tem um marcador atrás Vai, goleiro Vai, goleiro Ah, maldito Vai, vai, vai Não Nossa, não Lá em cima, lá em cima Aí Ah, o jogo tava bom, velho Aí tava bom o jogo Vamos, vamos, vamos pra próxima Tchau Tchau Tchau